E nós estamos ao vivo mais uma vez aqui no Facebook do Ateliê com a professora Márcia Betia. Vou virar a nossa poderosa câmera pra mostrar essa linda peça. Boa tarde, bom dia, porque eu não almocei, mas seria boa tarde, né? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, doutor. Tudo bem? E aí, vamos fazer uma peça bem legal pro Natal. Ainda dá tempo, hein? E é bem fácil, vocês vão adorar as dicas. Olha aí, Márcia Betia sabe tudo, mas um pouco de pintura, principalmente madeira, galvanizado. Olha que peça legal. MDF, né, Márcia? MDF, e você viu que tem luzinhas acesas, né, doutor? Ah, mostra pra gente aí. Fala da peça, fala da peça. Olha só, é um quadro natalino com desejos de Natal. Esperança, paz, felicidade. A gente treina o nosso inglês, né? Enfim, é lançamento da Acrilex, essas extensas. E a gente vai pintar essas folhagens que imitam aqueles arbustos de Natal. E você pode pendurar na sua porta, na sua parede da sala, porque ele acende e tem uma bateriazinha aqui, uns piscinhos. Isso fica bem bacana, bem alegre, bem decorativo. Olha aí, em vez de pôr na porta uma guilanda, de repente você coloca uma peça diferente e fácil de fazer. Se quiser deixar menor, maior, vocês que inventam aí depois em casa, tá bom? Olha aí a peça da Márcia Betia, que linda, ao vivo aqui nos nossos estúdios. O que eu quero é todo mundo aproveitando aí, contando de onde vocês estão assistindo, que cidade estão acompanhando, né? Todo dia que a Márcia Betia está aqui com peças lindas, né? Como é o caso da turma mandando beijo pra você. A Adriana Vitt chegando agora. A Rosemara Strini também manda muito bem na pintura. A Lucie de Itacoquecetuba mandando beijos. Osasco, a Eliane. A turma também chegando agora. Não esqueça de falar da onde está acompanhando. Vamos pra nossa aula! Bora! Olá, gente. Bom, é uma peça... Uma placa, vai. Uma placa de 40 por 50. Eu quis fazer um pouco maior, assim, pra ficar legal, assim, pra vocês verem direitinho em casa. É interessante. Então, o que eu fiz? Eu desenhei aleatoriamente, olha. Eu fui fazendo os riscos. É bem simples, mas de qualquer maneira, Doutor, eu vou deixar na co-produção o risco aqui. Oba! Porque sempre tem alguém que tem um pouco de dificuldade, mas quem quiser, risca na mão, é bem tranquilinho. Vai liberar o molde. Vai liberar o molde, com certeza. Perfeito. Por que eu risquei aqui direto no MDF? Porque eu precisei furar aonde as luzinhas depois vão ser colocadas. Então, porque a hora que você fura, danifica um pouco a pintura. Então, fala, poxa, eu acabei de pintar de preto, aí vai furar, fica todo esquisito, aí tem que pintar de novo. Então, eu risquei a lápis mesmo, com carbono preto, sobre o MDF cru. Pedir para furar, bem no centro das folhas. Olha, cada folhinha tem um buraquinho aqui, um furinho. Para dar o detalhe da luz. Esse maior é onde vai entrar a fita, tá bom? A fita vermelha, para a gente poder pendurar na parede. Aqui, olha. Aqui os buraquinhos, tá? Olha, tá vendo? Estão aqui e a fita ali em cima, tá? Não esqueça de falar da onde estão acompanhando, hein? Quero só ver, hein? Que cidade estão assistindo. Então, o que eu fiz aqui? Com o rolinho de espuma e a tinta acrílica fosca preta, eu passei uma camada de tinta, depois que está furadinho tudo, tá? Passei uma camada, deixei secar, lixei, para tirar algumas ferezinhas, e passei novamente a cor preta, com a tinta acrílica e com o rolinho, ok? Deixei secar. Preparou o fundo, tá? Prepari o fundo. Transferiu o risco, no meu caso, eu fiz a lápis mesmo, tá? Fiz a lápis. Ou, quem preferir, pega o risco, transfere com o carbono branco, tá? Que para ficar bem visível. Pega um carboninho, coloca embaixo do papel de seda e transfere. Isso é todo mundo já sabe, né? Quando vai pintar por cima, vai sair, né? É, não tem problema. Eu deixei um pedacinho aqui preparadinho para vocês olharem. Então, vamos lá. Como que eu faço esses galhos aqui, tá? Eu vou pegar um pincel chanfrado de filamento sintético. Ó, ele é firme, mas ele é macio, tá? Eu peguei o número 16. Eu vou usar esse daqui para fazer as folhagens. Então, vamos lá. Eu peguei a cor verde pistache, todos tinta acrílica fosca, tá? Verde musgo e um pouquinho do rústico. E branco também, para dar luz aqui nas folhas. São essas quatro cores que eu usei na folhagem, tá bom? Perfeito. Vamos lá. Já coloquei aqui. Eu me desço o pincel. Então, Doutor, vamos lá. As folhagens, eu vou escolher quem está embaixo. Por exemplo, essa daqui a gente percebe, essa está embaixo dessa. Essa aqui está sobre ela. Então, eu clareio mais o que está em cima. E o que está embaixo, eu tento deixar um pouquinho mais escurinho. Para dar essa ideia mesmo de profundidade, de saliência. Isso que dá toda a graça da pintura. Então, aqui eu tenho quatro folhagenzinhas. Essa daqui é o que está saindo embaixo dessa. Tá? Então, eu vou pintar ela primeiro. Eu pinto sempre quem está embaixo primeiro, tá bom? Ótimo. Então, vamos lá. Eu vou pegar o verde musgo. Só que ele está muito claro. Eu vou pegar um pouquinho do rústico, ó. Vou dar uma misturadinha para que ele fique mais escuro, um verde mais escuro. E eu deixo... Já que ele vai estar por baixo. Exatamente. Eu deixo a ponta... Está vendo que tem uma ponta mais saliente? Mais longa. Eu deixo essa ponta longa apontada para frente. E não para mim. Ó, está apontado para frente. Então, eu venho, pessoal, ó. Eu vou fazer bem devagarzinho para vocês verem. Eu aperto e subo. Bem câmera lenta aqui, ó. Aperto aqui e deixo... Ó, a importância dessa saliência do pincel mais longo nessa direção para que ele faça esse movimento. Eu apertei, mas agora, ó. Eu vou deixar só a ponta longa trabalhar, olha. Só ela vai trabalhar sozinha, ó. Vai finalizar a pincelada. Ok? Perfeito. Enquanto isso, a Thelma do Rio de Janeiro está te mandando beijos. A Ivanida, que linda peça. A Sandra também. A Maria de São Mateus e Espírito Santo. A Rinaya de Minas Gerais. Rio Claro. A Sandra. A Ângela da Zona Leste aqui em São Paulo. Mandando beijos. Beijo, gente. São João do Meriti. A Séria do Rio de Janeiro. Não esqueça de falar de onde estão acompanhando, hein? Essa aula maravilhosa. É a Marcia Bestiá. Chegou aqui falando... Ho, 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 doutor. Natal está aí, gente. Nossa, passou tão rápido, né? Olha aqui, eu continuo ainda escurecendo um pouquinho. Aqui pra cá, eu já pego verde musgo puro. Não tem problema. Ó, eu amasso a tinta na hora que eu pego, olha. Eu fico pegando pelotes. Ó, eu peguei. Até posso pegar bastante, mas depois eu dou uma amassadinha pra cá e pra lá. Pra não vir com ele tão carregado. Ó, sempre do centro. Tá vendo que tem essa repartição da folhagem? É dessa repartição pra fora que eu venho, olha. Outro detalhe importante, Tô Tão. Eu pego o pincel mais acima. Se eu pegar o pincel perto da virola, eu vou ter uma pincelada dura, pesada. Se eu pego aqui em cima, é mais leve. É como se fosse um pêndulo, olha. É bem levinho, olha. São várias pinceladinhas leves que eu dou, olha. Desse lado também. Ó, venho. Então, é do centro pra fora. Do centro pra fora. Ó, sempre assim. E aqui também, do centro pra fora. Pra gente saber o sentido. A ponta, eu vou querer ela mais clara. Então, eu tirei um pouquinho do excesso do verde escuro. Vou pegar o verde pistache. E eu posso passar, inclusive, enquanto tá úmido, aqui, ó. Pra dar uma clareadinha. Ele já vai dando uma misturada. Pra você que tá chegando agora, não esqueça de falar da onde, tá acompanhando, que cidade, tá assistindo. Olha só que peça maravilhosa de Natal. Ho, 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 hein? Que linda pintura que a Márcia Betchard trouxe aqui, ó. Pra decoração da sua casa. Ou do seu escritório. Ou do seu, enfim, do seu trabalho, né? O pessoal pode utilizar no dia a dia. Muito lindo aí. E ela tá começando a pincelar daqui, ó. Ó, essa parte clara, eu não vou muito aqui na sombra. Porque eu quero que fique meio escuro mesmo, ó. A ideia é ir por baixo, né? É, é. Agora, eu vou colocar um pouquinho mais de luz. Eu não vou lavar o pincel, mas eu vou pegar a tinta branca. Ó, peguei um pouquinho do branco, dou uma amassadinha nele. Ele já quase que mistura um pouquinho com o verdinho claro que estava no pincel. E vou dar uma clareada, mas... Deixa eu tirar um pouquinho mais. Tem muita tinta, ó. Eu não vou partir daqui do meio. Um pouquinho mais da metadinha pra fora, olha. Pra dar aquela ideia de profundidade também no centro da... Do galho. Você percebeu que é bem leve que você faz o pincel, bem tranquilo, né? Acho que eu pego até meio longinho aqui da virola, pra que eu não faça muita força. Olha que legal. E vou fazer só... Ó, aqui eu não vou coloriar não, que eu quero ir escuro. Porque este vem por cima, tá? Vamos pintar esse daqui? Vamos. Pra o pessoal ter a... Vou virar um pouquinho. Olha que lindo que fica. Então, vamos lá. Aqui também, vou escurecer um pouquinho. Então, vou pegar o verde musgo, um pouquinho do rústico. Vou dar uma misturadinha básica aqui, ó. Lembrando, sempre a ponta mais longa pra frente, tá? Ó, sempre ali, pra frente. Pra que faça isso. Vamos lá. Quem chegou agora, olha. Eu aperto e deixo a ponta saliente trabalhar sozinha no final. Ó, eu... Até todas trabalham, olha. Todos os filamentos. Agora, chega aqui, eu deixo só o mais compridinho, o mais longo trabalhar. Então, ó, sempre dando uma curvadinha. Sempre, olha, fazendo como se fosse uma pincelada de pêndulo, assim, arredondadinha no ar, tá? Então, vamos lá. E a Marilda falando que você é demais. Muito bom, como sempre diz a Romy também. A Romy, beijo, Marilda, beijo Romy. Que perfeito, como. Erenice de Vireno, mandando beijo. A Graça de Embu das Artes, Curitiba. Maravilhoso o trabalho aqui, te mandando beijos. Eliana também, de Maria da Fé, Minas Gerais. Vila Velha Espírito Santo, Amare. Santa Isabel, a Heloísa diz que tá adorando. Adoro Barbacena, Minas Gerais. Não esqueça de falar da onde, que cidade estão acompanhando, hein? Minha professora preferida, arrasando nas aulas, diz a Silvana. Silvana, beijo, Sil. Ela falou, vou te assistir, pro. Ó, então vamos lá, ó, aqui. Eu vou começar a clarear. Veja só, Doutor, pra não ficar essa coisa indefinida, quem tá por cima? Que galho tá por cima? Então, a gente vai clarear, isso é muito importante. Nesse final aqui, ó. Então, vamos lá, vamos começar um pouquinho aqui de trás. Essa claridade que vai dar. É tudo. Faz uma diferença absurda, ó. Então, já dá pra perceber que a folhinha já partiu pra cima da outra, olha. A outra já ficou por baixo. E depois eu vou usar um pouco do branco também. Então, ó, aqui. Tem muita gente, Marcia, que tem medo da pintura country, o próprio Bauer. É treino mesmo, chega lá, não é difícil. Gente, o que você indica pro pessoal? Tem muita gente que tem medo de pegar o pincel, acha que vai ficar feio. Não, sabe o que eu falo pras minhas alunas? Ai, pro, eu não vou fazer. Falei, gente, se der errado, a gente conserta. Passa um paninho úmido, começa de novo. Ah, mas vai sair o preto. Passa outro rolinho com o preto. Não tenha medo. É gostoso. E sabe o que é legal? A satisfação de você falar, eu consegui. Nossa, eu achei que eu jamais você consegui. Talvez a primeira não vai ficar igual essa daqui. Exatamente. Mas, como tem, até a gente que pinta já há algum tempo, quanto mais a gente pinta, melhor vai ficando, você sente que a mão... É treino mesmo. É treino. Vai chegar lá. Não tem segredo, gente. É treino. Mas, por favor, não desistam. Não, de jeito nenhum. Vamos lá. É porque tem muita gente que assiste, que eu sei que fica com receio e acha que não vai conseguir e tal, aquela coisa toda, né? Mas consegue, viu? Consegue sim. Agora eu vou usar um pouco do branco, para aparecer mais ainda que está sobre. Não posso pegar muita tinta nessa hora, ó. Senão, carrega demais, ó. Vou amassar aqui, para que todos os pelinhos tenham, mas nem sem muito excesso. Vamos lá. Então, aqui eu vou... É pincel bem leve, viu? Quanto mais na ponta você pegar, melhor sai a pincelada. Às vezes, sem querer, a gente acaba esquecendo. Olha, que legal. Dá uma exageradinha aqui no branco. E como o verdinho está molhado ainda, ele fica um verdinho claro. Não fica aquela pincelada pesada, branca. Eu deixo esse centro mais escurinho mesmo, tá, gente? Essa é a ideia. O lápis, depois a gente apaga com borracha, se a gente não conseguir tampar com a tinta. Olha que legal. Então, fazendo desse jeito, Doutão, eu aperto o pincel e levanto. Mas eu levanto de um jeito que, olha, o pelinho ainda está trabalhando, tá vendo, ó? Redondo, assim, ó. Acho que o pessoal está entendendo em casa, né? Está mostrando muito bem. A Sueli Benadotti mandando beijo. Beijo, Sueli. Maria Silvana, também, de Sertãozinho Interior. Eu amei esse quadro de Joelma. Rosemar, sem medo de ser feliz. Maria Tocuara está lá no Japão. Beijo para a turma do Japão. Beijo, gente. Que legal. O pessoal acompanhando aí. Não esqueça de contar de onde estão assistindo, tá? É. Acho que o pessoal entendeu bem a folhagem, né? Entendeu, entendeu. Pode passar. Vamos partir para as bolas do Japão. E aqui você fez em volta de todo o quadro. Já deixei mais adiantadinho. Ótimo. Por exemplo, eu queria uma bola transparente. Eu falei, eu não quero uma bola colorida. Eu queria que ela fosse transparente, meio brilhando, assim. A gente fica inventando também lá, né? Então, eu precisava de um molde. Então, eu peguei uma cartolina qualquer. Peguei um copo que eu tinha lá em casa. Fiz a circunferência com o caneta, tá? E aí, como eu não sou muito boa com estilete, eu tenho que recortar com a tesoura mesmo, gente. Olha. Então, o que eu fiz? Vamos lá. Vamos. Ó. Então, olha. Eu risquei a circunferência. Eu entrei com a tesoura aqui. Entrei mesmo aqui no círculo. E fui recortando. Deixa eu acabar aqui para vocês verem, ó. Então, você vê. Recorta o mais perfeitinho que você puder, porque isso que vai mandar depois no visual da sua bola de animais. Natal. Ó. Esse eu vou descartar, que eu não vou precisar, tá? O círculo do meio. E aí, com a fita crepe, eu vou unir aqui, porque eu acabei cortando para facilitar um pouco a minha vida, tá? Então, vamos lá. Eu deixo bem certinho aqui. Dá para usar o outro lado. Ela faz o positivo e o negativo, enfim, né? Sim, sim. Então, vamos lá. Aí, eu posiciono onde eu acho que vai ser bacana. Uma coisa muito legal, que eu adoro. A pátina cera, ouro iridescente. Então, tem várias nuances, várias cores de metalizado, bem legais. Mas eu gosto bastante dessa. Ela tem um toque de dourado, um metálico muito forte. Então, ela brilha mesmo. Ela dá essa ideia de iluminação. Tá vendo? Fica muito legal. Então, eu preciso usar o... Fica bem bacana, né, doutora? Fica lindo, lindo. Muito bom. E eu preciso usar o pincel pituar, que vai me ajudar bastante nesse sombreado. Uma coisa também muito interessante. Você não pode usar cera, pátina cera, com pincel úmido. Nunca, tá? Quando a gente usa tinta, nós hidratamos, né? Torcemos o pincel. É outra coisa. Pátina cera, nunca. Pincel 100% seco. 100% seco. E pituar. Mas eu acabei de lavar. Segue ou com o secador. Pituar, tá? Que é o que vai ajudar a gente bastante. Então, olha, uma pastinha. Tá vendo? Olha. Como se fosse uma pomadinha dourada. Ó, eu venho aqui. Tento carregar todas as cerdas. Eu vou usar esse daqui, olha, pra dar uma... Diluída aqui. Uma sambadinha aqui com o pincel. Pra que todas as cerdinhas tenham a pátina cera. Não pode ter excesso. Então, como que eu faço? Eu vou ainda tirar um pouquinho no paninho, no papel, tá? Ó. Ele tem, mas sem excesso. Então, vamos lá. Eu quero luz aqui e aqui, tá? Mas vamos marcar primeiro a bola. O círculo. Então, eu venho. Pode ser mais deitadinho o pincel, porque ele é um pituário redondo. Então, beleza. Então, eu venho marcando. Bem suave. Olha. Quase que a gente nem percebe tanto, né? Olha só. Eu tô marcando toda a circunferência do círculo. Bem suave. Sempre de fora. Eu bato sempre no papelão. Nunca começo aqui direto nesse espaço que eu tô pintando. Sempre do papel, ó. Se quiser dar uma rodadinha. Mas sempre... Tá vendo, gente? Eu pinto mais o papel do que aqui. Mas isso é importante. Pra não ficar... Isso aqui é só um detalhezinho. Eu quero um detalhe. Se eu entrar com esse pincel largo direto, nossa, vai ficar bem forte. E não é o que eu tô querendo. Ó. Primeiro eu marco. Depois eu entro com a luz. Então, venho na volta toda. Eu falo pras minhas alunas. É como se fosse um blush. Um blushzinho bem suave. Enquanto isso, Botucatute mandando beijo a Maria Oliveira, Rio Grande do Sul, a Cristiane e Venan Soares. A Vanessa também tá muito lindo. Eronilda do Rio Grande do Sul, da Igrejinha. Valdineia também. Juruti lá no Pará, Joelma. Estou amando. Dulce Lene de Sorocaba. Lindo demais. A Ivone também. Beijo pra Diadema, diz a Lu. A Ivone de São Paulo. Olá, Gil. Com beijo, Gil Ká. Não esqueço de falar da onde estou acompanhando. A Maria Oliveira tá assistindo lá da Bahia, Salvador. Beijo pra todo mundo. Muito obrigada, viu, gente? Doutor, marquei. Agora eu preciso colocar a luz. Então, eu venho nesse ponto aqui, nesse. Então, vamos lá. Agora eu vou rodar. Pra valer, olha. Olha a diferença do dourado. Bem aqui. Ó, aqui eu vou acabando em nada. E aqui eu vou deixar forte. Mas assim, não é uma lista dourada. Eu preciso de um esfumado. Esse final, ó, tem que ser fumacinha, gente. Ó, esfumadinho. Não pode ser uma faixa dourada. Tá? É diferente. Aqui a mesma coisa. É diluir um pouco mais escuro, um pouco mais claro e aleatoriamente. Aqui eu tô fazendo força com o pincel, ó. Pra valer. Tô fazendo força mesmo, ó. Pra ele pegar, legal. Eu não coloquei mais pátina. O que tinha aqui já era o suficiente. Aqui eu só fiz com suavidade e aqui eu tô fazendo mais com força. Aqui eu vou insistir um pouco mais, ó. Mas sem pegar mais, tá, gente? Eu sempre falo, você consegue na insistência da pincelada e não na quantidade de pátina. Pátina nunca é legal você carregar demais o pincel, sabe? Ela é uma cera, né? Então não tem necessidade, ó. Vou subir um pouquinho mais. Quero mais iluminado, ó. Só que eu tô subindo, mas esfumando. Olha, aqui também. Vou dar umas luzes esfumadinha. A gente não pode se empolgar muito que depois estraga. Lembrando que a pátina cera, as tintas da acrílica, o estêncil é tudo da Acrylex, hein? Olha o site aí, ó. Acrylex.com.br. Eles estão no Instagram, estão no Facebook, ó. Visite o site, hein? Acrylex.com.br. Um beijo pra toda a turma da Acrylex, sempre acompanhando também os nossos programas. Vamos tirar, gente? Agora é a melhor. Nasceu a nossa bola transparente. Você já faz todas de uma vez pra ganhar tempo? Sim. Todas as bolas de uma vez. A gente vai posicionando e vai fazendo. Então ela já faria aqui, no caso, ela trouxe seis bolas, né? Com várias frases aí. E aí poderia já fazer de uma vez, já prepara todas elas. Eu precisava, Doutor, de um detalhe aqui pra mostrar que era uma bolinha. Então eu peguei esse estêncil aqui também, que é lançamento da Acrylex. Deixa eu colocar na parte clara pra vocês verem. Ó, então eu tampei aqui, olha. Eu achei que daria pra dar uma disfarçada, uma enganadinha aqui, ó. Como se fosse... Ah, vou pegar um pincelzinho menor. Pra bola não ficar solta ali, né? Ela fica solta. Tem que ter um acabamentinho onde ela é pendurada, né? Então vamos lá. Eu peguei aqui, acho que é mais ou menos aqui, ó. E a gente faz forte, ó. Pronto. Já ficou o detalhezinho. Perfeito. Agora, ela tá pendurada. Então eu preciso de um fiozinho dourado. Olha, esse é um outro lançamento da Acrylex Stencil. Eu achei tão linda. As letras são tão lindas, né? E deu muito certo pra que eu queria. Combinou. Combinou super bem. E eu vou bater depois aqui uma palavrinha. Só que aí eu preciso pendurar essa bola. E o pessoal fala, poxa, eu tremo. Como que eu vou fazer? Eu não consigo. Então, veja só. Deixa eu deixar bem o mais reto que eu puder aqui. Vamos ver. Eu vou usar esse Stencil como guia. Ah, o lateral dele. Exatamente, Doutor. Eu peguei um pituar menorzinho, número zero. Tá? Pra eu ter mais controlinho sobre ele. Carreguei um pouquinho na mesma pátina cera, ouro. Tirei o excesso. Vamos lá. Olha, uma coisa bem legal. Gente, vai parecer que eu tô pintando só o plástico, mas não, olha. Eu vou deixar sair fora só um pedacinho. Até assim, ó, Doutor. Quase nada, né? Deixa eu fazer ao contrário. Dá licença. Ó, assim. Pra vocês verem melhor. Vamos ver se vai ficar legal aqui. Aqui, acho que dá pra você focalizar melhor. Olha, vamos lá. Então, eu deixo os pelinhos olhando ao contrário, pra minha peça. E não pro Stencil. Ó, vamos lá. Então, eu tenho mais controle, olha. Vou deixando, ó. Até lá em cima. Quase nada, né? Bem pouquinho. Ó, que legal. Tá vendo que o que pega na peça é dois, três pelinhos só do pincel. O restante tá tudo em cima do plástico. É isso que vai deixar ficar fininho o traço. Ó, vou deixar até lá em cima. Então, eu achei que isso ia ajudar muita gente, sabe? Porque a maioria não consegue. Olha que legal. A Marcia, a Regina, a Ivone mandando beijos também. A Tânia, trabalho maravilhoso. Palhoça, Santa Catarina, a Cleusa, a Rosemar vai comprar a Patinaceira. É lindo mesmo, viu? A Maria Ovilha, a Márcia também mandando beijo. Curitiba, beijo, Marciá. Lindo. Praia Grande também mandando beijo. A Ana Barreto. Bragança, Paulista, Raquel. Guaíba, Rio Grande do Sul. Berlândia, Mércia. É sempre legal contar da onde estão acompanhando. É Marcia Betiara ao vivo aqui. Olha só que linda a peça. Rô, 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 né, Marcia? Bem fácil, gente. Ó, vamos lá. Agora eu vou fazer uma estrelinha. A mesma coisa, a estrelinha, ó. Venho. Faço uma cruzinha primeiro, ó. Aqui. Peguei a lateral do extensio menor só pra facilitar. Ó, faço a cruzinha. Vamos lá. Depois eu faço um X mais curtinho, ó. Bem aqui. Ó, bem. Marco bem delicadinho. Quanto mais fininho, melhor. E cruzo de novo. Essa estrelinha é muito usada, viu, Doutor? Fácil, né? Rápido, né? Facinho, ó. Não tem que se preocupar. Eu vou tremer. Gente, pode tremer nessa estrela aqui. Não tem problema. Olha que gracinha. E aqui eu dei uma batidinha só pra dar uma iluminadinha. Aqui também eu fiz, Doutor, ó. Uns... Quer ver? Uma rodadinha. Uma rodadinha. Como se fossem as estrelinhas lá no fundo. A gente brinca, né? Gostoso. A gente inventa. Ó, então dá uma batidinha pra ficar bem dourado. E depois algumas outras mais suavezinhas, ó. Fraquinhas. Muito legal. E agora eu vou decorar a bola com uma palavra. Aê! Vou dizer. Mais um extensio também, ó. Lançamento. Vários modelos de extensio da Acrylex, hein? Sim, Acrylex. Muito legal aí. Nem um mais bonito que o outro. Olha, vamos lá. Vou colocar felicidade. Happiness. Speak English? Speak English? Speak English? Speak English? Melhor não. Não me pergunte nada, Doutor. Speak English. Speak English. A Ivone tá perguntando. Beijo de Manaus também. A Jossara mandando beijo. Sul de Minas também. A Maria Silvia. Não esqueça de mandar mensagem. Sorocaba. Maria Elizabeth mandando beijo. Santa Catarina Suzana também. Lá no Colorado. A Regina, na Gringa, hein? Ó, o pessoal assistindo em outros lugares. Regina de Floripa, mandando beijos. A Leia de Araras, como sempre acompanhando. Oba! Muito bom isso, viu? Agora, Doutor, eu caprechei um pouco mais na pátina, porque eu quero ele bem dourado. Pra valer mesmo. É legal você sempre mudar o sentido. Fazer cruzado, né? Em X, em círculo, horário, anti-horário, sabe? Pra que ele preencha certinho. Olha que lindo. Bacana, né, gente? Que interessante, hein? Olha o tom de dourado. Eu acho muito, muito bonito. Então, olha, o fiozinho fino saiu fininho. A estrelinha saiu legal. Você acha que eu preciso fazer mais alguma coisa? Não, 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 não. Mostrou muito bem aqui. A minha pergunta final, né, antes da gente terminar e colocar a luzinha, é se precisa passar algum verniz com o acabamento, mesmo que é com a pátina, né? É bom, é bom passar o verniz. É bom, sempre bom passar o verniz. Que verniz você utilizaria? Eu usei o fosco. Quem gosta de brilhante pode usar o brilhante, tá? Eu disse fosco ou brilhante. Com o rolinho. Olha, o verniz fosco. Eu passo com o rolinho, que eu acho bem mais fácil. Uma dica legal, gente, é, por exemplo, e pra limpar o estêncil? Como é que a gente limpa o estêncil de pátina? Pra não estragar. O estêncil é uma coisa assim, você tem que cuidar. Porque eu tenho estêncil lá, gente, de uns 30 anos, eu acho. De tanto tempo. Nossa, eu nem era nascido, hein? Você não era, mas eu... Nossa! Então, você pode pegar o solvente da Acrilex, tá? Eu faço assim lá no ateliê. Eu pego um pincel de cerdas, tá? Que ele é bem resistente. Eu umedeço um pouquinho. E passo aqui em cima, ó. Bem... Bem tranquilinho, ó. Evita ficar esfregando. Porque, assim, o estêncil tem umas partes que são delicadas. Olha, elas entortam se você não cuidar. Sim. Tá? E aí você vai limpando o pincel, trocando o papelzinho de baixo. Ó. Aqui eu coloquei bastante, na verdade, de solvente. Nem precisa tanto. Ó. Aqui, ó. Eu posso apertar assim. Com cuidado. Se for... Com muito cuidadinho. Aí ele dura, gente, a vida inteira. Olha, fica limpinho. É uma sugestão legal pra você poder guardar o seu estêncil aí de uma maneira limpa, organizada. É. Ivanilda falou que ficou muito top. A Lourdes de Botucatu, tomando um grande beijo. A Elizabeth de Wondertone. Amando lá em Poá. Diz a Maria Avelina. Linda peça. A Silvia. Lourdes de São Luís do Maranhão. É legal que você deu essa dica aí pro pessoal também poder... Ó. Tá vendo? Ó. Perfeitinho. Tá bom? Então vamos cuidar bem dos nossos estêncils que nos ajudam e muito. Vocês viram aqui hoje, né? Pode usar mais vezes, né? Com certeza. Aí, Doutor, depois disso, invernizado, tudo, eu peguei o pisca. A luzinha. Aqui, a luzinha. Ela, na verdade, essa luzinha, ela é meio que especial pra você colocar dentro de garrafa. Porque ela já vem com uma rolhazinha, tá vendo? E você acende aqui. Olha, dá pra ver aqui sobre o preto. A corzinha dela. Que legal, né? Ó, esse aqui é azul. Nem sabia que eu tinha comprado uma azul. Enfim. Aí, o que que eu fiz? Eu virei. Vamos lá. Só que aqui, gente, a gente pinta, tá? Deixa bem bonitinho, bem acabadinho. Eu venho aqui por trás, eu posso até... Eu começo aqui da ponta. Ele parece um grãozinho de arroz, né? Então, ele é bem pequenininho. Então, eu dobrei ele assim, olha. Pra que ele possa entrar no buraquinho que eu fiz. Ó, eu coloco ele aqui. Vamos ver se a gente consegue mostrar tudinho pro pessoal. Eu dou uma dobradinha nele, ó, pra ele não sair. E aqui atrás, Doutor, vamos lá. Eu pego uma fita crepe. Ah, pra segurar ele mesmo. Ó, pra segurar. Então, olha, eu venho. E aí, eu vejo qual que é a próxima. Essa eu não consigo pôr, mas essa eu consigo. Eu dou uma dobradinha. Coloco aqui. Ó. Dobro aqui pra ele não ficar saindo toda hora. Deixa eu ver. Agora que fez aqui escuro. Agora que tá escuro aqui, dá pra ver bem. Ah, que legal. Ok? Ó. Eu espero que vocês de casa estejam gostando. Nossa, gostaram aí muito. Muito. E a gente vai, vai assim, ó. Esse não alcança, não consigo. Então, eu deixo ele de lado e vou... Usar outro. Usar outro. É, mas como tem poucos buraquinhos aqui, dá pra usar inteiro, né? Então, dobra aqui. Eu posso até prender, ó. Dobro aqui. Dou uma entortadinha aqui pra ele não ficar saindo, ó. Se não ele sai. Peraí. Isso. É um araminho bem... Ó, ele não sai. Ele fica quietinho aí, dobradinho. E pra ele não... Pra fixar melhor ainda, põe uma fita crepe. Atrás, né? Pra garantir, né? E aí, no final, Doutor, o que que eu faço? Depois que eu coloquei em todos os buraquinhos... O meu... É que eu fiz meio rapidinho, assim. Eu coloquei fita crepe, mas quem quiser colar... Mas vai que depois tem que trocar a lufadinha por algum motivo? A Tânia falou que você achou que ela é sua fã. A Maria Oliva falou que você arrasou, que o teu trabalho é belíssimo. Diz a própria Laucita. Laucita de férias. Ei, vida boa, ei! Roberta Rinaldi esquemou a peça. Adorei a dica da limpeza de Zalurde também. A Valdirene de Tupi aqui, dando um show. Cascavel. A Estela também. A Roberta falou que ficou maravilhoso. Tem outra dica, gente. Por exemplo, eu vou pinturar ela na minha parede, na porta. Não importa. Aqui eu tenho mais relevo. Aqui eu não tenho. Então, pra que ele fique meio equilibrado, distante, por igual da parede... Já que nós estamos falando de roda... Eu cortei duas bolas da casa. Ah, você fez uma rolha do outro lado. Eu colei aqui, pra que fique distantezinho, por igual. Senão ele fica todo. Legal, bem bacana, né? O acabamento. Vamos ver essa cola que eu adoro. Ela é instantânea. Então, ela cola muito bem. Então, ó, coloca um pouquinho aqui. Que dica legal, hein, Betiá. Marcia, Betiá. Que dica bacana. Então, não precisa se preocupar. Aí você vem e segura um pouquinho. Aperta um pouquinho. É o que a Dulce tá falando. Excelente ideia. Linda peça, diz a Rosana. A Maria Tokuhara, que eu falei que tá lá no Japão acompanhando. Ana Maria disse que adorou. Parabéns, professorinha. Diz a Débora também. Não esqueça de falar de onde acompanhar a nossa aula. Até você que assistiu mais tarde, à noite ou amanhã. É sempre bom curtir e contar de que cidade acompanhar a nossa aula. Onde a Marcia Betiá utilizou os produtos da Acrilex. Ah, se eu não falo, pessoal, fica bravo, hein? Acrilex.com.br. Eles estão no Instagram, estão no Facebook. Acrilex.com.br. Agora não volta as aulas, só vai da Acrilex. Presente de Natal, só da Acrilex, hein? Trazendo excelente produtos. E vamos aproveitar a nossa audiência também, né, Marcia? Como é que encontram você nas redes sociais? Tem muita gente aqui mandando beijos pra você. Ah, que legal. Pessoal, bom, eu montei uma fanpage agora. Então é Atelier Marcia Betiá. Instagram. Se você colocar Marcia Betiá, vocês vão encontrar. E eu vou ter muitas dicas. Agora, por entrar de férias, eu vou gravar um monte de vídeo. Vai ser bem legal. Quem puder me acompanhar lá, vai valer a pena. Dicasinhas bem simples, mas que fazem a diferença. Tá bom? Ótimo. Tá no Instagram também? Instagram também. Instagram, Facebook, tudo com Marcia. Isso. Ó, assim que escreve Betiá. B-E-T-S-C-H-A-R-T. Valeu, doutor. Marcia Betiá. Tá bom? Obrigado, viu? Eu tenho que agradeço. Tem a dica do laço? Só isso pra finalizar? É. Eu escolhi um laço vermelho, porque eu acho que faltava, na verdade. É... Quer copar? Dá pra gente fazer? Dá, dá. Vamos aproveitar aqui a nossa audiência, né? Vamos lá. A turma do Ceará mandando beijo. Olá. Fortaleza, Ceará, Araras também. Que delícia, hein? A Lourdes tá te perguntando, onde é que você comprou esse MDF, né? Esse formato aí, viu? Olha... Uma 25, onde for? Pode falar, viu? Eu sou de artesanato, eu comprei na Artimania, lá em Jundiaí. Jundiaí. Mas você pode pedir pra ele cortar pra você, qual medida? Pode, pode. É 40 por 50. 40 por 50, depois você faz os buraquinhos pra passar a luz, né? Isso. E aí o pessoal... Então aqui, vamos lá. É... Eu peguei aqui a fita. Ó, dei uma enroladinha. Porque o buraquinho nem é tão grande, né? Vamos lá. Vou virar um pouquinho aqui. Só pro pessoal ver de contexto. Ó, com a ajuda da pontinha da tesoura. Aqui ela faz um laço com o pendurador, dois em um. Isso. Então já tá pendurando, já tá resolvendo o problema de como pendurar a peça. Aqui, ó, tá vendo? Ela pendura e faz o laço já numa única peça. E já dá um toque de vermelho, de Natal, já fica tudo lindo. Porque a peça tava verde só, né? Sim. E aí acabou dando um... Ó, aqui também, gente. Bem... Quem fizer a peça, manda pra Marcia Becciari, pra nós do Atelier. Ai, eu vou adorar, gente. Saber o que vocês fizeram. Bacana, né? Que é uma coisa bem legal. Falei, ai, a hora que eu vi essa luzinha, falei, vai dar toda a diferença. E a parte na ouro também eu uso demais, demais. Em tudo que eu consigo. Em mandalas e em tudo que você imagina. Eu adoro. Ó, então ela fica dupla. Aí faço um lação aqui, ó. As duas fitinhas. Aí você vê a altura que você quer que fique. O laço. E aquele laço tradicional, né, gente? Não... Sem segredo nenhum. Vamos lá. Vamos esticar aqui bonitinho. Duplo, né? É duplo, ó. Venho. Tá dando pra ver, doutor? Tá. Aí eu puxo, aí eu vou ajeitando. A gente vai tirando aqui um do outro, pra ele ficar mais volumoso. Olha aí a peça maravilhosa da professora Marcia Betchá. Quero todo mundo mandando mensagem, curtindo e falando de onde acompanharam, viu? Muita gente parabenizando você. Adorei, viu? Um feliz Natal pra você, Marcia Betchá. Que você venha bastante em 2020. Que você traga muitas aulas de pintura e madeira, ganvanizado, tá? Obrigada. Que seja um ano maravilhoso. E um Natal de muita alegria, muita paz, muita união pra vocês. E que vocês pintem, gente, não tenho medo, tá? Prometam pra mim, sem medo, tá? A Maria Salete mandando beijo de Joinville, Espírito Santo, Adalva, Rosilene. Muita gente te deu parabéns e que estão falando aqui que vão preparar a peça, hein? Mandem foto pra professora, viu? Legal. Valeu, gente. Muito obrigada. Valeu, pessoal. Vamos aqui, ó. Virar nossa câmera aqui, ó. Beijo pra vocês, ó. Ho, ho, ho! Tchau! Tchau!